Música Tamo junto pessoal, ligado no agronócio Estou aqui com o agricultor Teco na roça E hoje ele vai tirar algumas dúvidas para nós E que vocês tem que sempre perguntam para mim Sobre o plantio da cebolinha fina de roça Aqui ele está plantando Mas está colhendo do outro lado ali Trazendo as mudas para cá e plantando É uma espécie de replantio Vamos bater um papo com ele Teco, primeiramente, bom dia E obrigado por me receber aqui É sempre um prazer estar na roça O Teco eu conheço ele já tem um tempo Já tem um tempo que ele está me devendo Essa gravação dele aqui Então hoje vai ser o dia Teco, eu percebi que o senhor está Tirando de uns canteiros e plantando para outros Primeiro, por que faz isso na roça? É que a cebola é o seguinte Você coi a planta ali e coi para cá Aí você tem que tirar Porque tem que deixar uma mudinha para você replantar Ah tá, o que não vendeu ele deixa para o muda É, o que não vendeu nós replanta de volta E vem que vem Boa Teco, uma curiosidade até que eu tenho, né? E eu falo às vezes para o pessoal aqui Mas eu falo o que me contam, né? Agora eu quero que você fala para o pessoal Tira um canteiro de muda Você consegue plantar quantos canteiros? Se a cebola estiver grossa Você planta mais ou menos sete canteiros com canteiro Sete canteiros com canteiro? Tudo nesse sisteminha que você plantou aqui, Teco? E essa é a cebola grossa, né? Essa é a da grossa Ó, é maior Tem uma cebola fina Que se o canteiro estiver bem formado mesmo Você planta quase dezesseis canteiros com canteiro Olha, caramba Da fina Porque da fina você só faz isso aqui, ó Só tira só Só planta isso aqui Ah tá, vai dar toceira, né? Isso, você planta desse aqui e ela dá uma toceira Boa Ó, a toceira dele aqui, ó Vamos dar uma olhada no vídeo Tem, em média, três cebolinhas Uma toceira E assim você faz em tudo dessa cebolinha Vai, vai Em média, três Isso, em média, três Eu vejo uns que tem quatro, mas É mais um volume da taxa É, eu quis sair na mão Vamos tirar um aí na mão agora, pessoal Assim, ó Aí tirou um Vamos tirar outro, Teco Aí vai só os dois também Aí agora vai três, ó Ah, entendi Assim vai indo E também depende do tamanho da cebolinha que tá, né? Assim vai indo Se ela estiver muito grossa No máximo você planta só dois, assim, ó Entendi Se ela estiver grossa, que nem essa aqui tá fina Tem que ser mais ou menos três Pra ela não morrer Boa E Teco, percebeu uma coisa aqui Você não risca o canteiro não, né? Isso aqui não Não, cebolinha é difícil você riscar, né? Esse aqui também É que choveu aqui Aí nós não deu pra arrastar lá Que tá muito duro Certo Aí fui metendo marcha aí Prontando Pronta assim mesmo Sim, mesmo Cebolinha se dá bem na chuva, né? Ah, não dá não, hein? Não dá não? Se tiver muito chovendo não, hein? Porque ela amarela tudo Ah, é Você me falou da vizinha aqui, ó Olha lá Ele tava mostrando aqui, ó Ele falou assim que esse final de ano choveu muito E por esses dias choveu muito, né Teco? Choveu, pô Agora que a chuva deu uma trela também A valeta ali tava cheia d'água ali, ó Agora que deu uma baixada de onde pra cá Aí Aqui, ó Aqui, ó No fimzinho do canteiro Onde o Teco tá plantando uma lama aqui, tá? Por conta Da chuva Teco, agora vamos saber um pouquinho mais sobre você Você é agricultor há quanto tempo? Ah, cara Tem uns 30 anos já, hein? 30 anos? Mas quantos anos você tem? Tem 40 40? Desde moleque, pô Desde moleque E sempre aqui na região de Moji? Isso Sempre aqui em Moji Sempre aqui na parte de Jundiapeba também? Não Quando era Tinha lá e a chacra lá em Brascuba também Depois debaixo da coca lá Pra baixo da coca Que nem tem mais chacra lá, né? É, perto da favela Eu trabalhava lá também Aí a chacra de lá aconteceu, o Teco? Fechou? O japonês comprou, né? Ah Aí o Rory lá comprou lá e Diz que ia fazer um shopping lá Aí não fechou nem nada Fechou tudo É Então Um agricultor Um jovem agricultor de 40 anos Há 30 anos Agricultor E Teco Eu vejo que o senhor trabalha descalço, rapaz Faz tempo, hein? Por quê? Ah, é o que eu gosto E a bota fica muito pesada, né? Tá sério Bem de pequena assim, descalço Acostumou? Já acostumou, já Opa Teco, eu queria que você falasse O porquê Da cebolinha deitada Ó Tipo deitada Isso é por causa do vento, né? Se o certo Você planta pro lado de cá Só pro lado de cá Certo Aí você joga água Ela fica deitada pro lado de cá Aí se chover Ela fica deitada Mas ela Depois ela levanta Levanta rapidão Levanta rapidão E também até mais fácil plantar Assim, né? Teco Amanhã mesmo já tá Já tá levantado Já tá levantado Jogar água aqui Vai embora Aqui tá parecendo um tijolo Mesmo aqui, ó Se furar Tem que furar aqui Ó Vou botar com força, né? É Negócio que tá feio, né? É o Compacto Muita terra Conta da chuva também Não tem jeito Eu ainda é Teco Você com a experiência Que tem quanto tempo Pra colher essa cebolinha aqui? Ó Cebolo certo é Três meses Você com ela Três meses Dessa aqui é três meses Mas se a terra for boa mesmo Em dois meses Um mês e meio Você já tá tirando ela Olha É que aí vai do gosto Do cliente, né? Tem uns clientes Que é cebolinha grande Outros preferem Entocerada, né? Entocerada, né? Se você for vender Pro canteiro Os caras querem Entocerada Mas se você mesmo For tirar Você tira ela curtinha mesmo Não precisa ser entocerada Aí vai O valor do preço Quanto tá um máximo De cebolinha por aqui? Ó Tem de vários Prestantes De R$3,50 De R$5 Já tem até Dez conto O máximo Dependendo do tamanho Que o cara querer Ah, entendi Dez conto Boa E aqui planta muito Cebolinha, entendi Poxa, aqui é o local Da cebola Aqui pra cá Aqui de Ligapeda Aqui de Ligapeda É só cebola Tira uma muda feia Aqui, aqui É onde nós tira a muda Aqui, ó Essa muda aqui Ela tá meia feinha Aqui, ó Porque pegou uma água Aqui, aí nós nem Nem catou o mato Aqui, ó Ah, tá Aí Com o mato assim Por exemplo, né, Teco Aqui, ó Aqui é uma muda Isso, aí é a muda É a muda Não deixa passar nenhum Vai arrancar tudo, Teco Não, essas aí Tá feia Ela tá com o pulgão preto, ó Essa aí o pulgão Vai chupando, ó Teco, me mostra esse pulgão aí Vamos mostrar pro pessoal Ah, eu tô lá Aqui uma Uma, Teco, ó Ó Olha lá, ó Pugão preto, ó Na folha aqui, ó E aí quando tá assim Você não pega Que nem isso aqui é um, né, Teco Isso é cheio de pulgão Isso aí já não serve Porque se nós for tirar isso aí Ele vai sugando E aí contamina a outra cebolinha Isso Então, você É uma É um trabalho meio minucioso, né Você olha no É no olho mesmo É, aqui tem que Que nem aqui, ó Essa aqui ainda tá boa É Tem pouquinho Tem pouquinho Você bate Bagu e sai Naquela ali O pulgão chupou ela toda, né É, Teco E por que pegou o pulgão Porque abandonou, né Também Não, ela ficou aqui Muito tempo aí Pegou água também, né Esses pulgãozinhos Vem da terra mesmo Olha É da terra, né Tem uns brancos também Tem uns brancos É, uns desses aí brancos também Então, cebolinha pra semente com pulgão Pra muda com pulgão não vale a pena Não Não que ela suga quase tudo, né Que nem aqui, ó Essa aqui mesmo Essas daqui mesmo Essa aqui ainda dá pra tirar Agora tem algumas Você já tem que jogar Que nem essa aqui Como ela tá bem Atacada Essa aqui, ela tá bem grossona Ah, tá Aí dá pra você usar ainda Agora essas daqui Que nem tá fininha assim, ó Essas daqui já, né Sem chance Tá Porque também nem compensa plantar, né É, porque aí vai sugar tudo, né Aí você vai ter que jogar muito veneno E não é bom jogar muito veneno também, não E também o custo com veneno É Não paga a cebolinha Vai comprar um veneno aí Quase 500 papas É, não, aí é demais Agora eu vou levar lá Pra lá Pra plantar lá Na terra, lá Vou levar na mão mesmo Que tá perto Boa Vamos plantando aqui Agora aqui de novo De novo Um rabanete também Aqui ele plantou um rabanete A sementinha Pra aproveitar, né Boa Ô Tec E você planta a cebolinha por cima Isso Ela vai servir como Pra tampar, né Ó Aqui o rabanete Ele vai plantar A cebolinha No meio do rabanete aqui, ó Vai ser planta aqui, ó É Boa, Tec Aí vai servir como Ó Ó Ó Muito bem, hein Ó Mais uma dica pro pessoal Rabanete no meio da cebolinha Rabanete vai aqui uns 30 dias pra tirar, né? Rabanete não, pô Rabanete é rapidão Rapidão Um mês você já tá tirando Menos de um mês ainda E Tec é bem comum, né? O pessoal fazer isso por aqui Plantar no meio Rabanete, coentro Melhor, coentro é melhor ainda Quanto é melhor ainda É O trato é o mesmo, praticamente Eu já planto Porque o coentro vem mais rápido que a cebola, né? Vem, né? Quanto em um mês Esse dependência tá tirando, já Aí, ó Já ganha no tempo também, né? Boa, Tec Já planta a cebola Pranto o coentro Se o cara quiser comprar o coentro de coentro Com cebola e tudo Já compra tudo de uma vez Muito bem, hein Sem massagem Tec, obrigado por ter me recebido aqui na roça Falou Meu, é sempre um prazer revê-lo E tamo junto Fechou Valeu Falou